Olá, esse é o nosso kaftan indiano, disponível para venda no nosso site orientalshop.loja2.com.br Ele é um kaftan indiano bordado à mão, vou mostrar para vocês o detalhe do bordado em ouro velho e bronze, pedrinhas, beads, canutilhos, muito bonito, um tom envelhecido, um tom muito chique, sob um branco que é um pouquinho off-white, ele chega, não é off-white, mas ele não é aquele branco exageradamente branco, ele é uma cor mais puxadinha para o off-white. E vocês podem ver que ele tem também a manga que é aberta, porque ele é um kaftan, bordada também, olha que lindo, um bordado muito bonito, um bordado clássico indiano, né? A manga, então, ela abre assim, soltinha, aberta, e dentro ele tem o forro elástico que veste diversos manequins sem manga, tá vendo? Isso aí possibilita, olha como é que é larguinho, possibilita vestir em manequins, do 42 até o 46, 48, com pouco seio, tá? Então, ele tem as medidas na descrição e vocês podem ver que ele se adequa a um evento pela manhã, pela manhã, à tarde ou à noite, porque o tom dele é um tom bem discreto, é um bordado bem discreto, ao mesmo tempo um bordado forte, indiano, que ninguém vai duvidar, que é uma peça que vai fazer um encanto, né? Aonde você chegar, olha que linda, olha que movimento. E o crepe georgette é um tecido que, de uma leveza, o forro é elástico e, por cima, o crepe georgette. Então, vocês vão ficar com uma peça maravilhosa para colocar sobre uma calça, uma peça legging, sobre uma pantalona, algum tipo de saia mais justa, que fica bem, uma saia comprida também mais justa, porque o cafta é solto. Aí, vocês têm diversas opções aí ao gosto de quem vai vestir, né? Mas as opções são variadas. O cafta é uma peça maravilhosa por isso. Ele possibilita diversas utilidades e veste os manequins dos menores aos maiores, tá? Então, está disponível para venda no nosso site, para encomendas também. Verifiquem os prazos de entrega, as cores disponíveis à pronta entrega imediata. E a gente está à disposição. Muito obrigada. Espero vocês lá e na nossa página também. Obrigada. Obrigada.